Desde 75 que tornámos-nos independentes, o angolano não vive independência, o angolano vive represália, o angolano vive fome, o angolano vive sede. 60 a 75% da população angolana ainda defeca ao ar livre. Isso não é admissível. As palavras de Veríssimo Miranda foram uma das muitas que esta quarta-feira se fizeram ouvir em Luanda. No dia em que se assinala 45 anos da independência de Angola, estava prevista uma manifestação com o objetivo de exigir melhores condições de vida e para que se realizem eleições autárquicas, mas a mesma foi proibida. Mesmo assim, isso não foi impeditivo para que centenas de jovens saíssem à rua naquilo que dizem ser uma manifestação pacífica, em defesa daquilo que consideram ser direitos essenciais. Mas no local depararam-se com uma forte presença policial. Isso só mostra que é uma forma de reprimir as nossas forças, mas a nossa vontade, a nossa liberdade e a democracia devem estar em primeira instância. Nós já não somos os mesmos jovens de antes que ouviam o filho não fala política. Nós somos jovens revolucionários, somos as crianças de ontem e jovens de hoje que conhecem a realidade de Angola. A Angola é de todos nós. As notas de imprensa que saíram para impedir esta manifestação, os ativistas sociais e os manifestantes repudiaram. Repudiamos de primeira instância para que o governo nos deixasse fazer a manifestação que não violasse o artigo 47 da Constituição da República de Angola. E o nosso governo está a violar toda ela, no seu todo. E hoje castamos para mostrar aos angolanos que a voz do povo é a voz de Deus. Uma vez mais, castamos e vamos mostrar que em 2022, por mais que a gente não saia vencedor, água mole em pedra dura tanto bate a tecura. Viva! Viva! Sim, um dos maiores objetivos da nossa manifestação foi ter uma manifestação pacífica, uma manifestação na ordem. Não se entende até ao momento a existência desse todo contingente bélico que se faz presente cá, porque o nosso objetivo foi ter apenas uma manifestação e mostrar o nosso direito. E não só também, o presidente João Lourenço havia dito que realizaria as eleições autárquicas, e ele diz que não deu uma data e que seria de acordo com a sua governação, mas ainda se isso é uma política utópica. De acordo com os ativistas, há feridos entre os manifestantes. Segundo o governo da província de Luanda, a manifestação foi proibida por, entre outras questões, desrespeitar o decreto presidencial sobre o estado de calamidade pública, que impede a presença de grupos de mais de cinco pessoas nas ruas, para tentar fazer face aos elevados números de infecções e mortes por Covid-19. Legenda Adriana Zanotto